Os vídeos que você gosta de assistir aqui no canal, agora também estão no Facebook. Acesse em facebook.com.br canal Conexão Direta. Curta e compartilhe com seus amigos os vídeos do canal. Olá amigos do Youtube, hoje eu vou ensinar para vocês como consertar esse carregador de celular. Ele parou de funcionar, ele simplesmente não tinha mais nenhuma tensão, coloquei um cabo USB de teste. E ele não tinha tensão nenhuma, vou colocar aqui na tomada. Eu vou mostrar para vocês, essa aqui são ponta vermelha e preta do cabo USB, testando no multímetro, ponta vermelha, ponta preta. Nada. Então eu vou abrir ele com vocês para mostrar como consertar. Ele é bem difícil de abrir, da pressão que ele é colado aqui em volta. Eu já, com muita dificuldade, consegui uma chave de fenda, eu coloquei bem aqui nessa fresta e abri. E aqui é a fonte, a fonte e aqui as duas saídas USB. Essas fontes fornecem tensão de 5 a 6 volts. Uma corrente baixa, justamente para carregar o celular, não contrai o perigo. E ela é da Motorola, é uma fonte, então não é falsa, é uma fonte segura de a gente usar. Nunca recomendo a vocês comprar o carregador do Paraguai. Uma característica desse carregador celular é porque ele é montado com encaixe, olha só. Ele é só encaixado dos plugues, a corrente, a tensão que entra aqui de 127 volts ou 240. Ela, nesses terminais aqui, ela encaixada aqui direto na placa de circuito impresso. E eu vou ter que, bem aqui ó, está um pouco escuro, está um pouco preto. Na verdade, o que aconteceu aqui foi mal contato, que aqueceu. E acabou impedindo a passagem da tensão que alimenta a fonte. Esse é o problema. A solução que eu dou para esse, já que é uma solução simples até, porque não é problema com nenhum componente aqui da fonte, então é fácil de recuperar. Vamos usar dois pequenos fios. Vamos soldar nos terminais e depois nos contatos aqui, garantindo o perfeito contato dos plugues com a fonte. E assim o carregador vai voltar a funcionar. O fio eu vou soldar no terminal. O outro, esse outro aqui. Agora eu vou soldar na fonte. Pronto. Só assim ele já está funcionando. Então, depois de soldado, eu vou montar ele aqui, a plaquinha, ela desliza nesse canto aqui. A intenção de corrente com... Eu vou testar. A ponta vermelha aqui, e aqui vai a preta. 6.42. Possivelmente, seja até que o multímetro seja bem calibrado, mas já deu uma tensão. E não passa disso. De modo que não compromete o apareceu lá quando foi carregar. Mas esse é o projeto do próprio carregador de celular. Importante, como não tinha tensão nenhuma, agora ela está funcionando normalmente. Tá ok? É isso aí, então, pessoal. Olha o seu vídeo de hoje. Carregador... Celular da Motorola consertado. Ok, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. O canal Conexão Direta agora está no Facebook. Entra lá e curte os vídeos do canal. Tá ok? Tchau, até mais.